Ah, 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 ah Só ritmo, só ritmo Ah, 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 ah Anda pra elas, pô Só ritmo, só ritmo Anda pra elas, pô Tá viajando o mundo todo, o bebê tá experiente Sentando em vários estados, entrando imutamente Ela é band da Modena, ela é digital influencer Ela é band da Modena, ela é digital influencer Grita o nome da piranha que um dia vai tentar fazer Grita o nome da piranha que um dia vai tentar fazer Ela é band da Modena, ela é digital influencer Não sei o que a brogueirinha gostou mais quando me viu Não sei o que a brogueirinha gostou mais quando me viu Meu cordão, minha moto, minha moto, minha moto, meu fuzil Meu cordão, minha moto, minha moto, meu fuzil Não sei o que a brogueirinha gostou mais quando me viu Não sei o que a brogueirinha gostou mais quando me viu Meu cordão, minha moto, minha groca, meu fuzil Não sei o que a brogueirinha gostou mais quando me viu Não sei o que a brogueirinha gostou mais quando me viu Eu vou te dar pra ela, pra ela, pra ela viajar Viajando o mundo todo bebê tá experiente Sentando em vários estacas, entrando em muita mente Ela é band da Modena, ela é digital influencer Ela é band da Modena, ela é digital influencer Ela é band da Modena, ela é digital influencer Grito no meio da perinha, que um dia vai sentar pra gente Grito no meio da perinha, que um dia vai sentar pra gente Ela é band da Modena, ela é digital influencer Não sei o que a brogueirinha gostou mais quando me viu Não sei o que a brogueirinha gostou mais quando me viu Não sei o que a brogueirinha gostou mais quando me viu Meu cordão, minha moto, minha groca, meu fuzil O portão, é a mão, é a grande do meu fuzil O portão, é a mão, é a grande do meu fuzil O portão, é a mão, é a grande do meu fuzil Quer que o R10 pinta lança mais uma? Tem certeza? Vai se apaixonar